Voga negro, branco não vem cá Se vier, pau vai te levar O senhor já tá dormindo Nego quer batucar Nego tá se divertindo De manhã vai trabalhar De manhã vai trabalhar Voga negro, branco não vem cá Se vier, pau vai te levar Voga negro, branco não vem cá Se vier, pau vai te levar Nego geme todo dia Nego banha de sangrar Dando quase seis da noite Põe pra nego batucar Põe pra nego batucar Música Arranca branca, lança aliança de cores Arco-íris, água de coco, bem-bê E lê-a-lê, opa-rê Swinga que eu quero ver você Espuma branca no canto da boca Louca, pisa, riso, piso forte Trago dente com sorte Sobrevivente, pote quente no norte Coco louco, bicho solto, duende Sorriso, troco, vista longa Sem milonga, bonga na dança Criança inocente Me diz o que sente Um raga arrepente Ou na batida envolvente Do Miami Ponte de safena No peito do velho Chegou a saúde Tá de venda É tentar balançar Mas não cai O vento joga mas não cai Voga nego, branco não vem cá Se vier, prou a te levar Voga nego, branco não vem cá Voga nego, branco não vem cá Voga nego, branco não vem cá Se vier, pode levar As correntes tão batendo As brietas chacoalhando Sangue vivo tá correndo E o nego tá batocando E o nego tá batocando